Três porquinhos desobedientes 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 Trabalha sem parar E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem o queijo, tão saudável E o gosto é muito suave Toma vaca, se ela sabe trabalhar E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem o queijo, tão saudável E o gosto é muito suave Toma vaca, se ela sabe trabalhar Dona vaca, dona vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhinhos eu jogo beijão Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem o queijo, tão saudável E o gosto é muito suave Toma vaca, se ela sabe trabalhar E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem o queijo, tão saudável E o gosto é muito suave Toma vaca, se ela sabe trabalhar Toma vaca, se ela sabe trabalhar Pela pica, chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E se vim se aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou E se vim se aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E se vim se aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou Uma pulga venceira Decidiu viajar Preparou sua equilíbrio na porta fornecerá Um cachorro peludinho Apareceu sozinho Esse é o meu transporte Disse a pulga e pulou E assim sim, 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 viajou Jojão na orelha do cachorro lenoso A pulga que a viagem era Quem sabe até onde chegou E assim sim, 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 viajou Jojão na orelha do cachorro lenoso A pulga que a viagem era Quem sabe até onde chegou E assim sim, 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 sim E assim sim, 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 viajou Se viajou, jojou, na orelha de cachorro manoso A boca da viajeira, quem sabe o pelo digital? Tem uma vaca leiteira, não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa, mas que vaca tocha-mosa Colom, 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 colom Comprei o chocalho pra ela, ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela pradeira, matando um monte de brincadeira Colom, colom, colom Que felizes nós seremos, quando voltes pro meu lado Com teus beijos, os teus beijos, vida minha que ilusão Sim Tem uma vaca leiteira, não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa, mas que vaca tocha-mosa Colom, colom, colom 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 Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Temos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Temos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar O galo preco foi dormir O galo preco foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu cló, cló e cló O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo preco E é igual de preguiçoso O galo preco não pinta Quem pinta é o pintor O galo preco faz pintas Pintando pintas pintor O galo preco não pinta Quem pinta é o pintor Quem pinta é o pintor O galo preco faz pintas Pintando pintas pintor O galo preco não pinta Pintando pintor O galo preco não pinta é o pintor O galo preco não pinta é o pintor O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! Eu sou peruca, sou contigo! O peru e a perua, vamos se casar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha alinhar comigo Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! E aí, peru, vem pra frente E aí, é, 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 é Oi, oi garoto Eu sou Dona Barata Estou um pouco manca Mas não ligo Porque eu gosto muito de dançar Vamos dançar um pouquinho? Vamos! Vamos dançar! A Dona Barata Contou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Você gosta de dançar Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos, vamos dançar! A Dona Barata Contou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona Barata Dona barata, já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Galinha Galinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha Magricela Bota ovos sem parar A galinha Magricela É magrela de botar A galinha Magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha Magricela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha Magricela E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha Magricela Bota ovos e bota banca de mandela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha Magricela Depenada 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 A galinha Magricela Da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha A galinha Magricela Bota ovos sem parar A galinha Magricela É magrela de botar A galinha Magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha Magricela Vira a campota E bota quatro de uma vez A galinha Magricela E bota três E bota cem, e bota mil A galinha Magricela Bota ovos e bota banca de mais bela do Brasil Todos os passarinhos Vamos dançar! Passarinho quer dançar O ravicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Queto encanto pra cantar A alegrinha de viver Seu biquinho quer abrir As asinhas Sacrudir E o ravicho vai mexer Joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar! É dia de festa Dança sem parar Sem parar! E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar Passarinho quer dançar O ravicho vai lançar Porque acaba de nascer Chu 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 No sininho dançará Passarinho passará A alegria de viver Chu 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 Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o ravicho vai mexer Chu 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 Joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar! É dia de festa É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O ravicho vai lançar Porque acaba de nascer Chu 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 Passarinho quer dançar Que tem canto pra cantar A alegria de viver Chu 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 Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o ravicho vai mexer Chu 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 O joelhinho vai dobrar Dançadinho só pra ver Vamos voar! Todos os passarinhos Celebrando! Vamos dançar! E agora? Mais uma vez! Passarinho quer dançar O ravicho vai lançar Porque acaba de nascer Chu 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 Passarinho quer dançar Que tem canto pra cantar A alegria de viver Chu 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 Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o ravicho vai mexer Chu 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 O joelhinho vai dobrar Dançadinho só pra ver Vamos voar! É dia de festa Dança sem parar Sem parar! E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o invas É dia de festa Dança sem parar Ingrupando! E depois voar no azul Cruzar de norte a sul E o céu e o invas heavily É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareia E o galo aprendeu nada E a pata cacareia E o galo aprendeu nada E a pata cacareia E o galo aprendeu nada E a pata cacareia O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E o galo aprendeu nada E a pata cacareia Lalalala, quã, quã, quã Mas fica quieto, Pipo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pipo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rabinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tudo vai ficar se não parar de girar Pipo! Mas Pipo vem cá! Esse sapo! Vem cá! Ai, que sapeca! Olha só! Já foi pra baixo da cama E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir E ele é verde e não tem rabinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Seis patinhos eu conheci Cortos, magros e claros Vi Tinha um muito especial Que ava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Que ava todos com seu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Que ava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Que ava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Que ava todos com seu Quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Que ava todos com seu Quac, quac, quac Que ava todos com seu Quac, quac, quac Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Miranda, a coruncha E Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão E patapim E patapom E patapim E patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão A bolinha Saltitante Chama a sua atenção Eles olham Pelas dúvidas Com intelectual Desprovação Miranda, a coruncha E Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão E patapim E patapom E patapim E patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão Criticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção E o sempre trabalha Mostrando o futuro que eles são Miranda, a coruncha Miranda, a coruncha Assistem o jogo Tipim e pão E patapim Patapom E patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre Dizem que não Que não Que não Sem perceber que o jogo Já faz ano e meio Miranda e Mirão Miranda e Mirão E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate Que come chocolate Torrone E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate Torrone E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Jogando xadrez Jogando xadrez Fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou E sua porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo Só desmaiou Ouvia Oim, oim, oim Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo Que barulho arrumou E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Explode o bumbum Gritou a porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo Só desmaiou Ouvia Oim, oim, oim Porquinha O bezerro O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo Que barulho arrumou Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cabalo O galo O galo O galo Que barulho arrumou Bem cedinho de manhã Bem cedinho de manhã Inventam 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 Uma canção Lul, oim, oim, oim Quem canta É a vaca Com seu chapéu azul Cor, cor, cor Disse a galinha Falando alto Na varanda Do amor I, hi, hi Os pintinhos amarelos são os que cantam assim Mê, mê, mê É a ovelha que ouvimos, ela pula só em pé Quá, quá, quá Os patinhos na lagoa começaram a cantar I, si, pi Na ponta daquele galho canta um roxo e não feliz Pro, pro, pro Diz o sapo todo verde que falava sem parar Oink, oink, oink Um porquinho divertido cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar A rã tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar A mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a mosca saiu a cantar Veio a aranha e a fez calar Aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu a cantar Veio a ratinho e a fez calar O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o rato, a rã que tava sentada cantando Quando o rato saiu a cantar Veio a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água O cachorro, a gato, a gato, a rato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra, o rato, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o rato, a rato, a rato, a rato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar Nem o mesmo diabo a fez calar Pertinho, 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 longe, muito longe Pertinho, 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 longe, muito longe Pula os coelhos frente ao espelho, dão uma volta e se vão Pula os coelhos frente ao espelho, dão uma volta e se vão Pertinho, 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 longe, muito longe Pertinho, 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 longe, muito longe Come cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos dão uma volta e se vão Come cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos dão uma volta e se vão Pertinho, 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 longe, muito longe Pertinho, 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 longe, muito longe Jogam muitos beijos Mua, 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 mua Todos os coelhos dão uma volta e se vão Jogam muitos beijos Mua, 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 mua Todos os coelhos dão uma volta e se vão Mua, mua, mua Na rádio eu tinha ouvido Na rádio eu tinha ouvido E a galinha cor, e o pintinho pio, 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 E a pomba, e a pomba, o pirugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglug Na rádio tinha um cachorro Na rádio tinha uma cabra Na rádio tinha uma cabra E a cabra nele, o cachorro, o gato, o miau e a pomba Na rádio eu tinha um bode E o bode pé e a cabra meia E o gato miau e a pomba Na rádio eu tinha uma vaca E a boca mal E o bode pé e a cabra meia E o gato miau e a pomba E o pão de pé e a cabra amé e o cachorro ao ar e o cachorro ao meu E a pão da rua e o piru-gru-piru, o galo-coro-cocó e o caminhão E o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu Na rádio tinha um grador, na rádio tinha um grador E o grador, brum, e o grador, brum, e o grador, brum, e o pintinho-o Olá, olá E o pintinho-piu, e o pintinho-piu Um pica-pau louco e uma passarinha, com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha, com o risco da gaita começam a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha, com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha, com o risco da gaita começam a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar O pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar E o pica-pau louco e uma passarinha Com o risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar E o pica-pau começa a gritar A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa saia e o galo palitou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um pilho, a enfermeira era um urupo E a agulha da injeção era a pena do pavão A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa saia e o galo palitou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um pilho, a enfermeira era um urupo E a agulha da injeção era a pena do pavão E a agulha da injeção era um pulmão O doutor era um pulmão O doutor era um pulmão O doutor era um pulmão A galinha da injeção era um pulmão Era uma vez uma gata Com uma manchinha preta no focinho E vivia numa casinha branca Com uma janela debaixo do céu azul Se o verão tocava A gata dizia miau E a estrelinha descia para ouvi-la E logo sorrindo subia o céu azul Eu já não moro mais ali Tenho uma casa bonita Bonita como você sonhava Eu sinto saudade da casa Com uma manchinha preta no focinho E vivia numa casinha branca Com uma janela debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Com uma manchinha preta no focinho Com uma manchinha preta no focinho A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem o rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem o rabo Ela faz muuuh A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem o rabo Ela faz muuuh A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem o rabo Ela faz muuuh A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem o rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem o rabo Ela faz muuuh Tem uma cabeça e tem o rabo 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 Obrigado.